Música Láia Comissário, sai obstáculo para cá que nem serviço. Diretor de Investigação, Comissão Anticorrupção, Zé de Araújo, Verde Al-Hateten. Durante tinha nido serviço, Comissão Anticorrupção, Láulado, efetivo, também é comissário cá. Também, se há algo, há verificação, caso se tenha denúncio e público. Então, quando láia comissário, forçammente teve o executor. Então, a actividade... Então, ele não é obstáculo, não é? O obstáculo, ele não é? O serviço de investigação, ele não é? Então, quando láia comissário, ação policial, normalmente, tem competência para o trabalho. Então, o serviço, ele não é? Então, o serviço normal, e ele não é? O que o serviço, ó S? Decorrupção, Imaquia Rússia, denúncio público a motociciano o Lúo Resim-Lima. O serviço número 1. São Lúo Resim-Lima, mas finaliza a averiguação a autoparticipação pelo Ministério Público no Lúo Resim, mas o chefe indício crime e corrupção. João Carlos Tomás Soares, Jemen.